DJ Usa aqui o mais belo PS5 Tu gosta? Não gosta? Quando eu fico de 4 e tu iria por reta piroca Que tu gásse no gásse, que tu gásse no gásse Quando eu fui com o Dicatry, tu e tu é papira O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cor de xareca paz Faz o cor de xareca paz DJ Usa aqui com mais brabo DJ Usa aqui com mais brabo O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Tu gásse no gásse, tu gásse no gásse O GW vai jogar sujo e hoje você se assanha Faz o cor de xareca paz 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 Tchau, tchau.